Meditação da Partilha de Miranda Gray Mais uma vez, tenha consciência da lua sobre a sua cabeça E permita que as suas energias te banhem com luz Sinta a luz preencher a sua cabeça e o seu coração E descer pelos seus braços até as suas mãos Permita que a energia flua do seu coração e mãos para o mundo Sinta-a fluir por outras terras Mudando a vibração para uma divindade feminina Sinta-a curando, amando, acalmando e acolhendo o mundo inteiro Sinta a presença de todas as outras mulheres do mundo todo Que estão conectadas com esta energia neste momento Envia para elas e recebe delas em amor Em partilha e em comunhão Agora Permita que a energia da lua acima de você Que flua da sua cabeça ao coração E depois ao útero E desça para dentro da sua terra Deixe a energia despertar e curar a sacralidade da terra E da deusa na terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra E desça para dentro da sua cabeça e curar a sacralidade da terra Amém. 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 Traga a sua atenção de volta ao seu corpo e aprofunde as raízes da sua árvore do útero dentro da terra. Sinta o seu peso sobre a cadeira. Toma uma respiração profunda. Mexe os dedos das mãos e dos pés. Sorria e abra os teus olhos. Beba água da sua tigela do útero. Coma algo gostoso e beba em celebração. Amém. 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 Amém.